A programação teve início no final da tarde com uma caminhada da Praça Félix Pacheco com destino à Praça de Alimentação, onde foi montado o palco. No trajeto, dezenas de sanfoneiros embalados pelas notas de acordeon mostraram que a sanfona continua mais atual do que nunca. A gente está fazendo pela segunda vez o segundo festival da sanfona de PIX. Aqui é um evento que a gente faz alusivo ao Dia Municipal do Sanfoneiro, que é dia 1º de outubro. Esse ano, por decorrer da eleição, a gente não pode colocar, adiantamos dois dias. Isso aqui é praticamente uma irmandade. Os sanfoneiros são uma classe muito unida e a gente, eu como grupo de sanfoneiros do Sanfona Sentida, que organiza esse evento com o apoio dos nossos amigos, tanto da classe empresarial como do nosso amigo Marcelo Nordeste, a gente está fazendo esse evento juntando forças pra poder cada vez mais incentivar a nossa cultura e enaltecer nossos mestres, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e tantos outros. Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de ser vivo, eu alasão No palco, todos puderam mostrar um pouco do trabalho musical. O evento foi um verdadeiro encontro de gerações. Epitácio Pessoa, com 35 anos de acordeon, veio do estado de Pernambuco prestigiar o 2º Encontro de Sanfoneiros de Picos. Para o profissional, que teve o prazer de tocar com o Rei do Baião, a sanfona é tudo. É muito bonito, já tenho participado bastante desse evento, que lá nós fazemos também, mas a Alvina aqui está de parabéns, porque o evento dele é muito bem controlado, muito sanfoneiro e eu estou bastante satisfeito. O que significa a sanfona pra o senhor? Olha, a sanfona é tudo pra mim, porque eu comecei novinho, ainda hoje estou com ela ao meu lado. Passei dois anos com o Luiz Gonzaga, nos anos 80, foi de 80 a 81, aí daí pra cá eu não soltei mais ela não, ela é muito importante pra mim. Olha, pra quem gosta da sanfona que não toca ainda, mas se tiver vontade, só é comprar uma e praticar, se tiver tempo que ele chega lá. O encontro também mostrou que a arte tem se renovado a cada dia. Sandrinho do Acordeon é uma prova disso. O jovem de 28 anos, natural de Dom Inocêncio, vive da música e com ela tem transformado realidades. A sanfona mudou a minha vida, a vida da minha família e através disso a gente está ajudando a transformar a vida de muita gente, através do trabalho que eu tenho lá em São Ramonado, um projeto que eu tenho lá social, de ensinar crianças a tocar sanfona, sabão do triângulo e também esses eventos que a gente está ajudando a criar no Piauí. Nós temos o primeiro festival que foi criado do Inocêncio, lá criamos também o dia da sanfona, aí tivemos a ouvir criar também o dia do sanfoneiro em Picos e estamos ajudando a criar um calendário de eventos de sanfona no estado do Piauí. Pra todo mundo, quando tiver algum evento desse tipo, passe-papo, que é uma confraternização da sanfona, da cultura nordestina, desse legado deixado por Luiz Gonzaga, temos que nos unir pra poder continuar essa história. Música 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 Música